Bem-vindos a Realizações para mais um lançamento de livro e o início de um trabalho com um novo filósofo, que é o Bernardo Lonegram, que nós vamos começar hoje esse trabalho com um livro escrito pelo professor Mendo Castro Henriquez, de Portugal, e que já vem fazendo uma série de trabalhos aqui com a E, nós já publicamos um livro dele, A Filosofia Política em Erick Weiglund, que foi o resultado de um curso que ele deu há dois anos atrás aqui na E, e que nós transformamos em livro e DVD também. E hoje estamos lançando esse livro, Bernardo Lonegram, Uma Filosofia do Século XXI, e esse livro é o início de um trabalho que nós vamos fazer sobre o Lonegram aqui na E. O próximo livro, que infelizmente não ficou pronto para hoje, é o Insight, que é uma obra volumosa e pesada em todos os sentidos, mas uma obra de muita luz. Então, nós vamos lançar até o final de abril, nós vamos estar lançando o Insight. Então, o Mendo, ele vai, no sábado, dar um curso aqui, e nesse curso a gente vai ter uma primeira parte sobre o Lonegram e uma segunda parte sobre o livro Insight, que vai ser uma ajuda, inclusive, como uma introdução ao estudo do Insight. Então, vocês estão todos convidados, quem quiser comparecer aí no sábado também. E amanhã nós vamos lançar dois livros sobre o Erick Weiglund, que é um autor que nós já lançamos alguns livros do próprio Erick Weiglund, e amanhã nós vamos lançar o Sobre Ele, uma obra do Mendo, Castro Henriquez, que foi a tese de doutorado dele, que é a filosofia civil de Erick Weiglund. E o livro também do Elias Sandoz, que é a Revolução Weiglundiana. Então, nós vamos lançar esses dois amanhã. Então, o Mendo, ele é professor na Universidade Católica de Lisboa, e professor de filosofia, e que tem todo um trabalho aí desenvolvido sobre esses dois autores. E eu vou passar a palavra a ele agora para falar sobre o Lonegram e esse livro que ele acabou de escrever e já está publicado. Isso é um fenômeno raro, um livro ser publicado tão rápido. E no sábado, quem vier no sábado, teremos mais livro aí. E após a palestra do Mendo, ele vai dar autógrafo para quem quiser, e tem mais alguns livros. Quem não pegou o livro, pode sobrar alguns livros ainda, hoje, que o restante vai chegar amanhã. Vocês podem pegar o livro, quem quiser pegar o autógrafo. Tá bom? Então, uma boa palestra. Mendo, com a palavra. Muito boa noite a todos, e eu não queria deixar de... porque são coisas que nos impressionam a todos, de recordar as vítimas da recente tragédia do Rio de Janeiro, até vos pedia se levantassem durante um minuto, guardássemos um minuto de silêncio em memória dessas vítimas e com elas todas as vítimas de catástrofes. Uma grande palavra de agradecimento. agradecimento ao Edson, que por sugestão inicial do Olavo há dois anos me convidou a vir aqui, e agora já com este moto próprio da E-Realizações, para mais este desafio, que naturalmente me dá muito gosto, e penso que pode ter indiscutível proveito, porque se trata de nos apropriarmos, nós em língua portuguesa, no caso de hoje, do que eu considero um dos grandes filósofos, no sentido pleno do termo, do século XX, que nos logou uma obra que não é exageradamente grande, a edição da Universidade de Toronto conta com cerca de 25 volumes, depois haverá mais alguns dispersos, mas que é de uma abrangência muito rara e, a meu ver, com pouquíssimos paralelos na história da filosofia, tendo nós de recuar a mentes, talvez como Bergson, talvez como Leibniz, podíamos ir mais para trás, certamente Tomás de Aquino, certamente Platão, mas como estão a ver, estou a citar nomes cimeiros da história da filosofia, e isto porquê? Porque Lonergan era um autor, pode-se dizer, sem pretensões filosóficas, o que já sabem dele, isto é, o facto de ter sido educado como um teólogo, essencialmente, educado como um teólogo dentro de uma congregação que tem um desenvolvimento propositadamente lento, que é a Companhia de Jesus, onde há muitas provas que se vão seguindo ao longo dos anos, até ser plenamente aceito e realizado os vários votos. Aliás, não é por acaso que os jesuítas têm muitos autores de vocação tardia, não é? Que vão aderem tardiamente à própria congregação. O facto de ele ter sido educado como teólogo, de ter sido professor de teologia na Universidade Gregoriana de Roma, onde naturalmente só se chega com uma série de acreditações, nomeadamente doutrinárias e outras e morais muito fortes, ainda para mais, professor das disciplinas mais duras de teologia, como seja Cristologia e Mistério de Deus, não era propriamente professor de Arqueologia Bíblica ou, enfim, uma disciplina auxiliar. Por um lado, estamos a falar de um teólogo. E essas preocupações estão colocadas na sua obra, na sua tese de doutoramento, a questão da graça em Tomás da Quine. Mas, ao mesmo tempo que ele fazia estes estudos e tinha estas preocupações, Lonergan desenvolveu, por um lado, uma enorme apetência pelos estudos científicos. Quando ele foi para a Inglaterra, o seu treino o levou a contactar, quer com a matemática, quer com a física, nos colégios de Hitchop. E, por razões de facilidade, por razões individuais, de talento, desenvolveu uma grande facilidade de acompanhar a linguagem matemática, e nomeadamente os instrumentos matemáticos que interessavam para as novas teorias, novas na época, uma vez que ele nasceu em 1904, para as novas teorias da microfísica, as teorias quânticas, e da macrofísica, as teorias da relatividade. É engraçado, nós amanhã também vamos falar aqui de um autor, Vogelin, que tinha o mesmo tipo, o próprio Vogelin hesitou entre ir para a matemática e também dominava estes aspectos, mas depois disse, não, isto é capaz de ser aborrecido. É melhor ir, disse ele, e havia também questões económicas importantes, é melhor cursar direito que foi o que ele fez, quer por razões culturais, quer por razões económicas. Mas, voltando a Londergan, ele, portanto, estão a ver que alguém que tem uma carreira de teólogo, por um lado, também tem uma carreira com capacidades científicas, que o levaram, ele não, digamos que ele dominava os instrumentos matemáticos que interessavam, de matemáticas gerais, de cálculo de probabilidades, de teoria dos grupos, de teoria das matrizes, enfim, cálculo estocástico, mas isto interessou-lhe muito, por exemplo, a se interessar pela economia. É outra faceta completamente surpreendente de Bernard Londergan, e ele não é um amador de... em termos de teoria económica. Estão a surgir estudos nos últimos dez anos que mostram que Londergan está ao nível de um Schumpeter, para dizer grandes nomes, de um Kainz, ou para dizer outros menos conhecidos do público, por exemplo, do polaco Michael Kalecki, o homem que inventou uma frase muito engraçada, porque disse que o que diferencia um empresário de um trabalhador é que o empresário ganha o que gasta, e o trabalhador gasta o que ganha. É uma questão de atitude. Ou de Caldor, a teoria do chamado equilíbrio instável económico. Portanto, grandes nomes da economia, nomes menos conhecidos, menos cimeiros, mas igualmente relevantes, têm sido equiparados a Londergan. Claro que, segundo os lonerganianos, eles são apenas... é apenas o Schumpeter e é apenas o Kainz. Segundo os lonerganianos, a questão foi decidida pelo próprio Londergan. Mas eu só vos conto, nesse aspecto, a minha experiência pessoal. Eu estive inscrito durante dois dias em finanças, na minha carreira universitária. Fiz o que se chama em Portugal o ramo da economia, e como eu era um bocadinho forreta, como se diz em português, a minha família achava que eu tinha jeito para cursar a economia. Mas estava enganada, eu não tinha. E, de um modo geral, a linguagem económica pareceu-me sempre extremamente rebarbativa, porque a massa de assuntos era muito grande, o número de leis económicas era... enfim, havendo indiscutíveis leis económicas, estava um pouco entrosadas, e do que eu tinha lido, precisamente, de Schumpeter e de Kainz, nada me parecia particularmente convincente, até ao ler Londergan. Devo dizer que as explicações da teoria económica de Londergan, as aplicações que têm sido feitas atualmente para explicar a crise mundial em que nós estamos desde 2008, se quisermos tomar a falência do Lehman Brothers em Nova Iorque, em setembro de 2008, digamos que foi o que despolutou, embora já havia sinais desde 2006, das bolhas das hipotecas no imobiliário americano. O certo é que são assuntos muito concretos, muito diretos, na Europa, talvez mais do que no Brasil, tocam a nossa vida diária, porque afetam, enfim, as taxas de juros, os níveis de exportações, os desempregos, o valor da moeda, e as explicações Londerganianas, nós temos seguido isso em Portugal, no chamado Fórum Bernard Lodman, são de longe as mais interessantes de todas. Estou insistindo neste aspecto para mostrar que temos um teólogo, que é também um homem das ciências exatas, matemática, física, que é um economista por direito próprio, naturalmente que, como teólogo, ele teve que se interessar pelas ciências auxiliares a partir da história, portanto, é um homem com uma enorme sensibilidade de historiador, naturalmente que interessava a historiografia das questões, enfim, das questões teológicas e das conjunturas em que surgiram as doutrinas relacionadas com a relação entre a liberdade e a graça, por exemplo, aliás, doutrinas de imenso interesse para o pensamento português em geral e imbérico, não é? Por causa de nomes como Luís de Molina, só para dar um exemplo, ao Francisco Soares. E é este indivíduo, com esta enorme gama de interesses, que, então, ao mesmo tempo e, sobretudo, vai-se tornar um filósofo. Eu podia que pusesse o slide seguinte, penso que temos aqui uma ordem de slides, que se vai tornar um filósofo de direito próprio e que tem um ponto de partida que é, ao mesmo tempo, uma alavanca de tipo Arquimedes e o termo Arquimedes aqui está bem escolhido porque ele próprio faz uma descrição de que o ato mais importante, o ato intelectual mais importante da nossa vida é o ato da descoberta. O ato em que se diz Eu descobri. Eureka! Correspondente ao inglês Insight, que se poderá traduzir em língua portuguesa por Intelecção, quando sair a edição aqui da E, nós teremos Insight no título, mas no interior vamos ter Intelecção. E o que é uma Intelecção? São palavras dele, essencialmente. Intelecção é o que todos nós temos quando deixamos de ter um problema e passamos a ter uma solução. É quando nos libertamos de uma tensão inesperada, é função de circunstâncias externas, portanto, nós estamos aqui a falar de determinismos exteriores, o auxílio entre o concreto e o abstrato, e todos nós, demos ou não demos por isso, estamos constantemente a realizar Intelecções, a estalar o dedinho, não é? Ou, como acontece na tradução japonesa de Insight, disse-me o padre Flores, da Universidade de Sofia de Tóquio, traduziram, não me lembro da palavra japonesa por acaso, mas é o equivalente a uma luzinha que se abre. Bem, na Disney também tem o Lampadinha, que acompanha o professor Pardal, não é? Portanto, esta ideia de que é a lâmpada que se acende, o estal de dedo que resolve, este é o ponto de partida da filosofia de Lonergan, porque ele diz que é assim que se afirma a consciência humana, descobrindo soluções, independentemente de ter métodos ou não ter métodos. A slide seguinte. Contudo, nós temos Insights, mas temos, lê-se mal, muitos Oversights, Distelecções, falta ou falhas de intelecção. E por muitas razões. Lonergan era um seguidor da literatura psicanalítica, quer na variante da primeira escola de Viena, de Freud, quer da terceira escola, a chamada escola da logoterapia, de Viktor Frankl, um autor interessantíssimo, aliás. E, portanto, ele traz um conjunto de explicações que não sendo psicanalíticas, depois ele diz onde é que se demarca de Freud, onde é que acha que Freud está certo e onde é que Freud está errado, mas que tem muito a ver com o vocabulário psicanalítico, a repressão, a censura, a inibição, o ototomismo sexual, enfim, o facto do nosso psiquismo não ser sistemático e mesmo um termo que ele criou, o termo escotose, escuridão, ou como se diz de uma forma proverbial, não muito rigorosa, mas igualmente interessante, não há pior cego do que aquele que não quer ver, como se diz em português, é uma escotose, quer dizer, nós temos áreas de realidade para as quais somos completamente cegos, ou por nossa deformação, ou por sistemas educativos que nos obrigam a isso e libertar a consciência é a libertá-la das escotoses, enfim, e de todas as outras formas de enviesamentos, um dos termos típicos que ele usa, a tradução do inglês, bias, um enviesamento dramático da nossa consciência. Slide seguinte. Estes desvios temos a consciência que se apresenta, isto é, um lugar comum das antropologias do século XX, isto é, a consciência tem vários graus, talvez a primeira forma sistemática foi desta, um grau biológico, um grau estético, um grau dramático, intelectual, moral, talvez o autor que mais tenha, de uma forma pegnante e muito convincente a apresentar-nos isto foi Max Scheller, na sua obra do ano da sua morte, de Stellung, Desmentioning Cosmos, em que, a situação do homem no cosmos, ele mostrou que a situação do homem é precisamente participar no universo através de estratos pelo nosso corpo, pela libertação, digamos, da sobrevivência, que é o início do sentimento estético, pela nossa ação, pela procura de explicações intelectuais, pelo sentido da responsabilidade. Portanto, isto é Scheller, depois isto foi traduzido para os americanos, que nessa altura não percebiam Scheller, pela famosa psicologia de Habram Maslow, a famosa pirâmide das necessidades, que é copiado de Max Scheller, e, ao mesmo tempo, está aqui para não perdermos noção de que esta participação da nossa consciência nos vários estratos do cosmos é enviesada ou pode ser enviesada, lá está, por motivos individuais, estávamos a ver alguns, mas também por motivos sociais, onde reconhecem, no fundo, o que Lundgren faz, podem reconhecer ali os desvios do egoísmo de grupo, de geração de classe, são os famosos ídola de Francis Bacon, com que Bacon disse que a sociedade, o grupo, ele dava-lhe nomes latinos, mas, no fundo, são equivalentes, os ídola, as ideologias, as idolatrias, no fundo, andamos por aí, se quisermos, uma conotações mais religiosas ou mais políticas, mas que todas elas prejudicam a consciência. Slide seguinte. Lundgren pode ser explicado a crianças, curiosamente. Agora vão ver uma explicação de Lundgren para crianças, para as quais peço desculpa. E, por exemplo, uma das definições mais interessantes de que existem ontologia, mas que resolve muitos problemas, é a definição de ser, segundo Lundgren. Ser é tudo o que há para conhecer. Nós conhecemos, podem-se fazer cursos, o Edson pode organizar 40 cursos sobre a ontologia e não se definir o que é que é o ser. Mas, quando se diz que ser é tudo o que há para conhecer, o que Lundgren propõe é que, se conhecermos, de uma forma atenta, inteligente, razoável, responsável e apaixonada ou amante, enfim, a palavra ali talvez apaixonada. Há imperativos, e eles são transcendentais porque devem acompanhar os atos da consciência como orientadores, que são condições para nós atingirmos aquilo que é ser. Slide seguinte. Isto porque, isto é que é Lundgren muito simplificado, naturalmente, isto porque os vários níveis da nossa consciência, as tais várias dimensões em que ela se apropria da realidade e cria o seu próprio espaço da realidade, correspondem a atos de natureza distinta, têm-nos aqui identificados, não há nada de muito surpreendente, atos de perceção, no fundo, ou de de sentimento imaginário, perceção do não existir, enfim, sentir o que não se pode percepcionar, atos intelectuais, de conceptualizar, por questões, actos de julgar, de dizer o que é, e actos de deliberação e de desejos. A isto correspondem determinadas questões. Nós queremos informar-nos, nós queremos saber o que é que está à nossa frente, nós queremos ter a certeza do que está à nossa frente, e nós queremos saber se isso tem consequências práticas. E isto é que origina os imperativos. Diz-nos Londren, conhecer é ser capaz de realizar aquele conjunto de ações, é ser atento à experiência, é ser inteligente, como um detetive é inteligente, ou como Pilatos é inteligente, não é ainda um compromisso com a realidade, é ser racional, é termos a certeza de que através de um juízo somos capazes de afirmar ser ou não ser, e finalmente, ou melhor, e penultimamente é ser responsável. Já vão ver porque é que eu digo penultimamente. Slide seguinte. A sensibilidade é encarnada, digamos assim, é vermelha. A força. Agora, eu não me preocuparia muito com o que está aqui, é só para dizer que este nível da consciência pode ser apresentado, digamos assim, ou como contexto discursivo, a maneira como comunicamos. Este é o nível da sensibilidade. Slide seguinte. Este é o nível da inteligência. Está, é suposto ser mais cinzento, talvez, a massa cinzenta. Ser inteligente é descobrir, é investigar, é ser metódico, é criar proposições inteligíveis. Ser reflexivo é outra coisa. É não só o que está para trás, mas é ser capaz de argumentar e, portanto, de sermos capazes de julgar. Depois, há ser responsável. Ser responsável é ir à procura de compromissos, de decisões, é assumir funções, cargos, um destino. E, finalmente, diz Lorne, embora não diga isto, não há um texto expressivo sobre isto, isto é uma coletânea de vários textos, e, finalmente, diz ele, sobretudo no Caring and Healing, um dos seus últimos escritos, mas já está refletido no Meta-Teologia também, a consciência necessita de amar. A consciência só se realiza verdadeiramente como consciência quando encontra aquilo que ama. Procura, não quer dizer que encontre, mas faz parte da sua estrutura procurar, e a própria filosofia deste sempre se definiu a si mesma como um desejo de conhecer, um amor pela sabedoria realizada ou não, mas que, naturalmente, se estende a todas as realidades mesmo extra-intelectuais. E, agora, isto é um bocadinho confuso, mas, de qualquer modo, há aqui esta roda das cores, que, no fundo, é um espectro das várias atitudes da consciência à medida que ela se apropria ou que desvenda a realidade de si mesma e, portanto, apropria-se das estruturas que permitem essa revelação da realidade, e vemos como esta estrutura circular corresponde ao dinamismo da consciência. Isto é muito lónerganiano, uma visão dinâmica. estamos perante um filósofo que preza a visão dialética, ele próprio tem palavras sobre isso, sobre um filósofo que preza a noção do desenvolvimento, a noção do dinamismo, e é curioso como, mais uma vez, alguém que era formado nos manuais escolásticos, pelo menos para uso teológico, e que tinha lido os manuais verdadeiramente maçudos e daqueles que, enfim, fazem perder o sono ou dão o sono conforme o gosto que nós tivermos neles, isso agora é também uma questão de atitude, consegue libertar-se dessa canga da sua formação e ter uma visão em tudo sintonizada com o que é a atitude básica das filosofias do século XX, filosofias do dinamismo, filosofias do movimento, se nós assim quisermos dizer. Slide seguinte, Isto permitiu a Lonergan, isto é, esta visão de que o mundo é feito de mudança, como diz o nosso poeta Camões, permitiu um diálogo muito forte com as ciências e nesta escala ou escada das ciências, não sei se se vê bem, mas no canto inferior esquerdo do vosso ponto de vista está a matemática e depois vai subindo até História no canto superior direito. O que primeiro chama a atenção é que em Lonergan não existe uma separação radical entre ciências exatas, como seja a matemática, e ciências humanas, como é a sociologia ou a história. Há um contínuo das ciências. Há um contínuo das ciências porque a realidade é só uma. Ele não seria filósofo se não o dissesse. contudo, existem áreas específicas, começando pela matemática, os outros cientistas até costumam dizer que os matemáticos não dizem nada de especial ou não estão a falar de nada, estão apenas a criar, enfim, varia com as fundamentações da matemática, estão apenas a criar uma linguagem que não identifica. Outros matemáticos dizem que não, que o número tem um peso próprio na estrutura da realidade. O certo é que não é por acaso que a primeira ciência moderna que se autonomizou foi a astronomia, porque a astronomia é uma aplicação da linguagem matemática às realidades físicas, física aos corpos celestes e depois a importância de Galileu explica-se como é que ele unifica e a de Newton, como é que eles unificam todos esses campos de forma a lançar a partir do que Alfred North Whitehead chamou o século do gênio, o século XVII, lançar os fundamentos da ciência moderna, a química, aquilo que os físicos não sabem e Londrogan explica isto muito bem, quando os físicos têm um probleminha, digamos assim, tocam à porta e aparece um químico e diz ah, eu tenho uma resposta porque eu estudo outro tipo de estruturas que o senhor não considera. quando o químico tem um probleminha, já estão a ver o que é que se passa, portanto, a ciência forma um contínuo, o que não quer dizer que não existam choques entre elas, mas isto é muito importante porque contraria a ideia que Edgar Snow deu nos seus livros das duas culturas, de que o cientista, o homem das ciências exatas não quer falar com o homem das ciências humanas, considera que ele é subjetivo, ou achar que só as ciências exatas é que são verdadeiramente ciências. Isto pode levar ainda a delírios cientificistas, como seja, como é todo o positivismo, não é? De considerar que só aqui nestas zonas inferiores é que temos o modelo do saber e que os outros são mais ou menos literatos e então quando sai da ciência é tudo poesia ou mistificação. Ideias, como Eric Verguin nos explica, vem essencialmente desde um dos tipos do iluminismo do século XVIII, o iluminismo radical enciclopedista. Slide seguinte. Não vou insistir nisso, isto tem a ver com a chamada estrutura da criação da ciência, enfim, é uma imagem muito simples que ele utiliza, um cientista é alguém que opera com uma tesoura. Uma tesoura tem duas lâminas, uma lâmina superior que são generalidades, indeterminadas e uma lâmina inferior que são dados ainda por verificar. O papel do cientista é como uma criancinha que pega em tesoura e começa a recortar, quer dizer, começa a mexer as duas lâminas, vão recortando a realidade de forma a encontrar leis, hipóteses, deduções e é este o trabalho da ciência. Isto está aqui, podiam estar muitos outros esquemas, reconhecem, como diz aliás a legenda visão esquemática, bem, esquemática não, tem muita coisa mesmo assim, mas enfim, visão esquemática dos componentes do sistema do clima. E, não é preciso sequer ler, percebemos aquilo que Londregand chama que a ciência o que faz é estudar esquemas de recorrência. um físico ou um historiador ou um economista ou um climatologista. Uma das ciências mais instáveis ou com mais dificuldade de previsão que existe e por uma razão teórica muito conhecida é que, por definição, o climatologista nunca conhece o ponto de partida da situação que estuda. e, como não conhece, as suas previsões são afetadas de um grau de incerteza superior, digamos, à física. Mas o que se tira daqui são duas lições segundo Londregand. É que, primeiro, ser, participar numa equipa científica, fazer ciência, descobrir leis é ir à procura de esquemas de recorrência. Ir à procura de ciclos de fenómenos que se repetem, mas não se repetem necessariamente sempre da mesma maneira. O facto de se repetirem significa que têm uma estrutura de constante. Se essa estrutura de constante for identificada, pode ser descrita, se possível, por uma linguagem matemática, quando o fenómeno em causa é um fenómeno extra-humano, é um fenómeno puramente natural. se, como acontece na economia ou na sociologia ou na psicologia, o fenómeno for um fenómeno humano, ou seja, levado a cabo por um agente que é dotado de responsabilidade ou de liberdade, então também há leis, há leis psicológicas, há leis sociológicas, há leis económicas, mas essas leis têm que estar abertas para a indeterminação do próprio agente. Contudo, mesmo para um físico, foi isso que mostrou a física quântica, ou para um químico, ou para um biólogo, lá está, problema decisivo hoje em dia em termos morais, quando é que começa a vida humana? Pode nunca vir a ter resposta a este problema. Pode nunca vir a ter resposta. O que nos interessa aqui é mostrar que em todas as áreas, isto é, quando é que começa do ponto de vista da concepção e da fecundação do óvulo e quando é que já é certamente um ser humano ou não se pode considerar. e, como sabem, é um problema com enormes implicações de ordem ética e política até. E o que Lorgan nos quer dizer é que, enquanto que a ciência clássica, a ciência dita de Galileu, de Newton, a ciência até ao século XX, até Einstein e até Max Planck, do ponto de vista da ciência exata, enquanto que a ciência se preocupava com, digamos, o que acontece necessariamente em termos gerais, se preocupava com a generalidade, a ciência do século XX se preocupa-se com a ocorrência, isto é, com o grau de probabilidade dos próprios fenómenos. É por isso que a meteorologia é um bom exemplo, porque, talvez por isso é que eles ponham aquelas meninas engraçadas a apresentar as previsões, porque aquilo não é muito certo, como, ou, que, ao menos, a pessoa, enquanto se distrai, enfim, pelo menos nos ambientes sexualmente convencionais, digamos assim, enquanto nos distraímos com a apresentadora, não se dá tanta atenção à incerteza da probabilidade. Mas, o que é importante é que a climatologia ou meteorologia, do modo geral, é uma forma de mostrar duas coisas, mostrar que o sistema climático tem leis, evidentemente que tem, mas outra coisa é demonstrar a probabilidade da ocorrência de um fenómeno e isso exige calco de probabilidades e exige o slide seguinte, como vemos, e já vamos ver mais à frente, uma concepção de um mundo como a probabilidade emergente. Isto é muito forte em Londergan, a noção, se perguntássemos o que é que é o mundo segundo Londergan, ele responderia o mundo é a probabilidade emergente. Pode levar ao desaparecimento dos dinossauros, como levou ao seu aparecimento, pode levar, ele era um grande admirador de Darwin, dos quais é também um dos precursores deste tipo de pensamento antes da física, a biologia darwiniana, embora tenha pontos também críticos e que ele não concorda, mas que no fundo, através dos dois grandes princípios de Darwin, ou seja, o princípio da seleção casual e o princípio da sobrevivência dos mais fortes chamou a atenção que precisamente estão a operar em qualquer domínio da natureza, estão a operar ou existem o que Londergan chamaria estruturas heurísticas, estruturas de pesquisa que nos permitem determinar leis no sentido clássico e existem outras estruturas heurísticas que nos permitem determinar probabilidades de ocorrência e, portanto, leis no sentido contemporâneo. E, segundo Londergan, elas são complementares. Passamos por cima desta questão do senso comum, embora seja muito importante. Londergan é um filósofo à boa maneira da tradição anglica, digamos assim, da escola do common sense, o que tem muito a ver também com a filosofia portuguesa e as raízes são muito fáceis de encontrar. Tem a ver com Aristóteles. É isso que está por trás da escola inglesa, escocesa de Thomas Wright e, de um modo geral, da escola do common sense britânico-inglês. E é isso que está por trás da escola portuguesa de Aristóteles. Só que, no caso português, é um bocadinho mais acanhado. Lá está um problema de escala, não se conhece tão bem, mas é muito forte essa ideia do senso comum. E isso é uma das heranças que ele tem. Isto é, tal como ele valoriza a ciência, não julguem que é um autor highbrow. Isto é, pronto, agora estou aqui a falar de ciência, há ali uma população ignara, esconça e desprezível que trata do senso comum. O senso comum é importantíssimo. 90% ou 95% da nossa vida é feita de reflexões e de ações de senso comum, de coisas que nós pensamos, decisões tão simples como qual é o caminho mais curto para atravessar a rua ou como é que se chama um táxi ou como é que ou como é que eu decido quem vai ser a minha namorada. Isto não sei se o senso comum chega, mas de qualquer modo há uma série de decisões na vida que não são da ciência, certamente. São do desenvolvimento da nossa inteligência espontânea em que nós recebemos uma certa herança e conseguimos aprimorá-la ou não por motivos diferentes. Slide seguinte. Vogue era também um apaixonado das artes e aqui, embora isto não apareça diretamente nele, aparece sim a relação como é que uma arte é essencialmente uma organização espaciotemporal. Segundo Lonergan, ser um criador de arte é criar estruturas espaciotemporais até aí inexistentes e essas estruturas espaciotemporais naturalmente resultam das linguagens com que nós apresentamos, verbais, sonoras, tactos visuais e por isso as artes formam também um contínuo desde as mais simples mas exigentes a pintura é um espaço meramente visual é tão visual que até inventamos molduras para definir o espaço de uma pintura ou a narrativa a primeira das artes contar uma história e depois as artes vão-se complexificando combinando os vários sistemas as várias linguagens os vários sistemas de criação espaciotemporal até culminarem nas artes complexas como o teatro ou a ópera ou o cinema e pode ser que a lista evolua no século XXII pode fazer melhor que nós o mundo é feito de mudança esta noção de lá está de dialética que ele utiliza muito vê-se por exemplo agora não temos tempo para tudo mas é muito interessante como é que ele faz a análise dos vários graus ou das várias realidades da afetividade não é? quando ele explica por exemplo a promiscuidade sexual porque é que isso faz parte da vida humana? bom há aqui uma certa redução da nossa realização ou como é que se passa de promiscuidade ao nível erótico ou do erótico ao nível da amizade ou da amizade à oferta do HP ou como diz Lundgren há uma coisa mais difícil do que dar é receber e então esse é o grau supremo da afetividade é receber qualquer coisa é receber um dom e portanto tudo isto é importante para a sua doutrina digamos assim para as pré-condições de doutrina dos bens que nós já vamos ver já vamos ver mais algumas consequências o slide seguinte coba Lundgren também na minha maneira de ver fazer uma revolução na ética se é que se pode fazer uma revolução talvez seja daquelas revoluções em que se volta ao ponto de partida talvez seja uma revolução no sentido original uma translação revolução porque por exemplo quando no início do século XX Max Scheller na sua fase criou a chamada a filosofia dos valores parece que a filosofia dos valores ia ser toda a filosofia e que a ética era essencialmente uma ética dos valores Lundgren chamou muito bem a atenção ao meu ver que os valores são apenas um determinado tipo de bens bens começam por ser os bens particulares no mesmo sentido que a economia aliás usa o termo bens coisas que servem para satisfazer carências aliás quem é que disse isto? disse o professor de filosofia moral da Universidade de Glasgow que por acaso se chamava Adam Smith é uma figura relativamente conhecida da economia portanto foi o professor de filosofia moral que depois da sua passagem em França como doutor do filho do duque de Buclo achou já não tenho mais pachorra para ser professor universitário arranjou um pé de meia suficiente e foi para a província escrever a riqueza das nações onde disse já perdi-me tempo em ensinar quais deviam ser os fins da vida agora vou-me preocupar com os meios e começou a escrever como sabem sobre alfinetes a dizer que era importante dividir o trabalho segmentar o trabalho humano de modo a aumentar a produção de bens isto é que é o centro da questão e Lundgren traz esta lição de Adam Smith que no fundo é a lição de Aristóteles Adam Smith sabia isso perfeitamente mais uma vez as raízes do common sense Adam Smith era um discípulo de Thomas Wright e de David Hume traz esta noção dos bens outra vez para a ética é a ética que começa por ser nós sabermos lidar com bens mas depois bens particulares mas depois há outros tipos de bens que são os chamados bens de ordem aqui na R Realizações o Edson tem que pôr ordem aqui na casa nós estamos aqui está a ser filmado está a ser gravado eu tenho que falar porque senão enfim não corre bem o vosso papel neste momento é ouvir depois poderá ser perguntar há um ordenamento os sistemas funcionam a eletricidade de São Paulo fornece energia e não há bombas na rua a ordem é um bem mas é um bem de natureza completamente diferente já não é particular os ordenamentos são o segundo tipo de bens que nós temos que contar e a nossa ação e a sociedade está sempre a criar ordem quando a ordem é relativamente estável e recorrente chama-se uma instituição uma empresa é uma instituição quando nós temos bens particulares e quando nós temos bens de ordem então é que estamos preparados para o terceiro tipo de bem que são os valores então é que podemos escolher eu quero isto ou eu quero aquilo eu prefiro eu gosto eu não gosto eu sou a favor de eu sou contra isso é que é o terceiro grau da ética isso é que são os bens de valor percebe-se que esta estrutura isto aliás tem muito a ver com Londres chama-se isto os isomorfismos há um isomorfismo do ser com o conhecer que eu não insisti muito é um pouco mais complexo e há um isomorfismo do conhecer com o agir que é o que nós vemos aqui isto é tal como existiam aqueles imperativos quatro ou cinco que nós vimos atrás também existem bens de valor bens de crítica bens de ordem e bens particulares que nós entre os quais temos que escolher e é outra forma de apresentar a questão mas tem a ver com a estrutura invariante dos bens devo-se dizer que também há uma estrutura invariante dos males londren é um pensador dialético ele não acha que vivamos num mundo bonzinho nem mauzinho o mundo não está condenado a ser bom nem mau está condenado a ser livre embora exista dentro dessa tensão entre os aspectos positivos e negativos da natureza exista uma digamos uma uma valorização específica do bem ou predominante ao nosso dispor então isso significa que ele nas várias dimensões do indivíduo da sociedade e da história ele está é uma ética muito mais ampla do que nós estamos habituados a ver não é uma moral mais uma vez é uma ética que se apresenta como uma uma descrição dos esquemas de recorrência da ação humana o que vem ali na matriz preenchida são facetas da ação humana a ação humana tem instituições nós temos hábitos nós fazemos desenvolvimento nós usamos a liberdade nós temos a cooperação a civilização portanto todas estas várias matizes da ação humana são por ele pensadas porque a ética dele é uma ética de base é ontológica quando Heidegger que critica os filósofos e basicamente diz que a filosofia basicamente começou a perder-se depois de com Platão é a visão quanto a mim delirante de Heidegger mas tem que se perceber porque é que Heidegger diz que a filosofia se começou a perder estava salva com os pressocráticos e fundada mas estava perdida deste Platão Heidegger diz isto porque como ele argumenta passou a haver uma dogmatização e uma aquilo que se pensava como o ser passou a ser apresentado de uma maneira tão rígida que se esqueceu a possibilidade de o próprio Dasein o ser que está aí e que se apresenta como humano decidido do que é ser humano então os desenvolvimentos da ética diz Heidegger são desenvolvimentos de dogmatomaquias de lutas entre dogmas que pouco têm a ver com a liberdade original do Dasein que tem o tempo para se afirmar Londragan por um lado concordaria com Heidegger de que há uma perda na filosofia quando ela se confunde com uma luta de dogmas uma luta de opiniões Wagner diz exatamente o mesmo também boa parte da filosofia é um descaminho dogmático e Levegger tenderia a dizer e depois de Platão o assunto complicou-se muito Lonergan não pensa isso pensa que o que nos ajuda é que estão sempre ao nosso dispor e para a nossa observação lá está para quem for atento inteligente racional e responsável e quem verdadeiramente encontra aquilo ou pelo menos procura aquilo que ama encontram sempre ao nosso desforço recursos que nós podemos transformar em estruturas heurísticas isto é formas de conhecimento que não são definitivas mas que nos ajudam a conhecer o ser slide seguinte não vou insistir muito nisso vou deixar talvez para o PS sábado porque é uma área muito específica dele mas de facto tem uma teoria económica assento no chamado estudo do ciclo puro e enfim ela é de uma elegância extrema e ao mesmo tempo de uma riqueza muito grande não é e assenta no que qualquer economista acha que é central isto é a maneira de nós sabermos o que é que está a suceder numa economia é pôr a pergunta por onde é que o dinheiro está a circular onde é que está o dinheiro e isto significa que por um lado obviamente é uma economia que pode ter e tem uma formulação matemática pode ser entregue a algoritmos aliás a NET o professor indiano bom agora não me lembro o nome do professor indiano fez um excelente algoritmo que funciona na NET nós estamos agora a fazer em Portugal um outro algoritmo que esperamos que seja um bocadinho melhor mas não temos a certeza porque aquele tem a professora Ailin disse-me que tem umas divergências mas podem ver na NET um algoritmo espantoso de como é que os ciclos digamos assim de relação entre a oferta e a em português diz a oferta e a procura eu sei que aqui diz demanda ainda portanto entre a oferta e a demanda a oferta e a procura como é que eles se organizam como é que eles correspondem a momentos ou de investimento ou de poupança são as outras letras que vêm e como é que este sistema da circulação do dinheiro afeta não só digamos o agente econômico as instituições as pessoas cada um de nós as empresas como também como vêm no quadrado central a banca o sistema de crédito que é mais amplo que a banca aliás o papel dos governos que são redistribuidores de dinheiro por via obviamente dos impostos e dos e dos das atribuições de subsídios e de apoio não é previdência social e outros fundos fundos internacionais fundos de os mais variados nomeadamente aqueles que se tornaram notórios tristemente notórios na atual crise pela desamarração dessa economia virtual dos fundos de garantias dos credit default swaps os fundos CDS enfim alavancados numa ideia financeira que se parece quase com uma ideia do penhorista maluco porque de facto prometia-se dinheiro que não existia que era meramente virtual mas que era contato como ativos dos grandes bancos e das empresas e que rebentaram nas bolhas quer das hipotecas quer de outros mecanismos creditícios o que é espantoso é como é que esta teoria económica é criada pelo mesmo indivíduo que nos estava a falar de parménitos ou que nos estava a falar de uma meditação de Tomás de Aquino ou que estava a olhar para as equações da teoria quântica de Planck é esta visão de conjunto que é o desiderato da filosofia é que impressiona muito em Londergan e vamos concentrar-nos no momento final de Londergan naturalmente ele está minimamente introduzido nesta obra que é hoje lançada e está refletido também na obra Insight que vai ser publicada no capítulo 7 essencialmente e depois noutros e esta noção da Cosmópol a cidade que tem a dimensão do universo resulta de que Londergan em toda a sua vida que é uma vida quase sem biografia quer dizer dá a impressão que é uma pessoa a quem não aconteceu nada ou melhor o único que lhe aconteceu na vida são os seus livros que são de uma grandiosidade extrema mas depois algumas viagens algumas deslocações em Inglaterra França Canadá é um canadense de origem Itália sem dúvida Estados Unidos mas não há não há grandes rupturas nesta vida dele mas é uma pessoa que tem uma vida tão pouco aparentemente tão pouco recheada de eventos que tem uma enorme sensibilidade para tudo o que seja o sentido prático da vida senão não se interessaria por economia a inteligência prática os economistas com quem nós falamos e mostramos a teoria de Londergan sem lhes dizer quem Londergan é perguntam mas ele era empresário não é? porque pensa a economia como os empresários ou seja onde é que está o dinheiro? sem isto embora Londergan tenha o cuidado está a dizer que o lucro é essencial numa empresa mas não é suficiente porque ele considera o lucro um dividendo social quando há lucro quer dizer que se utilizaram recursos o empresário teve a noção e a sabedoria para utilizar recursos que a sociedade proporcionou e portanto o lucro não nasce só da ação do indivíduo o lucro tem um dividendo social isso tem muito a ver com a necessidade de injetar constantemente inovações patentes mais valias no processo económico sem o que os ciclos de expansão chegam ao fim como é que me sive e como se está a falar atualmente isto é um exemplo este é o relevo que ele dá à economia e praticamente para terminarmos de como é que Londergan sabe que a inteligência prática como ele diz é necessária para transformar as intelectões da cultura e da ciência obviamente que a cultura teórica é necessária para compreender a evolução a longo prazo pensando nesta complementaridade de cultura teórica e de inteligência prática ele no esquema que vamos fazer a seguinte pode passar à primeira vista parece complicado mas não é mais uma vez é um esquema de recorrência circular e poderão reconhecer na coluna central aquele parece um mantra tibetano quase empírico inteligente racional e responsável nós temos que ser atentos inteligentes racionais e responsáveis a nossa consciência afirma-se como tal isto com certeza pode ser muito desenvolvido em termos de teoria de conhecimento e quem conhece a teoria tomista do conhecimento facilmente depois enquadra isto mas estes níveis da consciência correspondem a operações que todo o nosso trabalho intelectual se alimenta deles nós começamos por investigar nós temos que interpretar e agora estamos a seguir nesta direção na coluna esquerda nós temos que verificar os resultados de uma forma histórica e ver as suas implicações de uma forma dialética e isso obriga-nos depois a buscar fundamentos e se tivermos um bom fundamento temos uma doutrina de ação e isso pode nos dar um sistema e esse tem que ser comunicado mas depois vamos encontrar obstáculos e temos que investigar outra vez e interpretar no fundo é outra vez um esquema de recorrência que descreve como é que funciona a colaboração entre entre teoria e prática entre recorrer a conceitos e ir ver o resultado de casos e ele apresentou nisto apresenta as chamadas as oito especialidades funcionais num livro que tem um título muito engraçado porque se chama o método na teologia mas se o Edson uma vez o editário propõe que não lhe chame porque ele é muito mais do que isso é a teologia é usada como entre outras ciências como um exemplo da metodologia geral do pensamento isto é como é que todo o nosso trabalho intelectual percorre de alguma maneira todas estas fases londren morreu de um segundo cancro que teve em 1984 eu creio que descobri pela primeira vez o seu pensamento num livro que eu já hoje aqui referi a algumas pessoas em conversa num livro de Eugene Webb um filósofo americano que ainda está vivo e muito ligado a coisas do teatro chamado filósofo da consciência e havia lá um pequeno capítulo eu tinha adquirido o livro por causa de Vogelin que é um deles e havia um pequeno capítulo que falava de Londra o livro é composto por oito ou nove pequenos capítulos de autores muito conhecidos do século XX e eu fiquei muito intrigado e já não me lembro passado quanto tempo mandei vir o livro Insight isto passou-se talvez há não sei 20 anos mais ou menos talvez um bocadinho menos talvez há 16 ou 17 anos bem eu fiquei assustadíssimo porque o livro tinha 842 páginas e e pareceu muito aborrecido pois está bem não me parece mal como muitas vezes acontece depois foi um outro autor que resumia o livro que me chamou a atenção não mas afinal estamos perante um livro que vale a pena ler as 842 páginas mas pela segunda vez eu não consegui ler as 842 páginas do Insight de Lonergan fui enfim todos nós temos as nossas preocupações na vida e as nossas tarefas então antes sim ano não eu voltava a Lonergan sempre atraído pela grandeza que eu já tinha compreendido do do seu objetivo pela vastidão dos conhecimentos que ele mostrava pela capacidade de dialogar com os autores antigos com os autores contemporâneos com a ciência com a economia mandei vir as suas obras de economia ainda fiquei mais enjoado por isto parte porque não consegui não tinha tempo ou paciência ou gosto ou entendimento mas possivelmente apliquei o esquema de recorrência de Lonergan tantas vezes me interessei e desinteressei voltei a interessar não é o autor que eu tenho a lidar pronto eu agora gosto muito acho muito importante foi verdadeiramente um conhecimento ciclo em que cada vez que eu passava ah sim quando eu tiver tempo tenho que ler porque isto é importantíssimo e foi assim que eu fiquei cativado por Bernard Lawrence é a minha experiência pessoal outros terão tido uma experiência pessoal diferente nomeadamente os discípulos ou os alunos que ele teve quer em Toronto quer em Boston não tanto os teólogos mas os filósofos alguns dos quais enfim mais velhos que eu mas meus bons amigos como Fred Lawrence de Boston ou Glenn Hughes de Santo António no Texas pelo menos estes dois nunca vi um um livro como Insight não existe outro assim no século XX não existe ninguém que seja capaz de falar da teoria tomista do tetragrammaton que é a única forma correta de nomear o senhor Deus e que passe três páginas à frente para a teoria da relatividade restrita ainda para mais trofada de equações não é que nós podemos passar à frente porque depois há uma descrição qualitativa sem os instrumentos matemáticos ou que depois vá debater a teoria do desenvolvimento da inteligência segundo Piaget e tudo isto sem arrogância ele não está a mostrar a erudição e a dizer que conhece tudo aquilo está a trazer peças dos vários ramos do saber para o que sempre foi o centro da filosofia que é de facto desejar conhecer e quando nós desejamos conhecer nós não podemos ter barreiras não podemos ter escotosos a dizer ah isto não me interessa ah isto não sei isto não tenho tempo o universo é um só e nós somos temos que partilhar os conhecimentos que nos deram eu acho que Lonergan fez isto de uma forma genial e por isso é que me atrevi a mandar ao Edson este livrinho que eu tinha feito umas coisas para uns cursos e depois achei bem mas temos tanto interesse neste autor talvez isto possa ser transformado num livro que eu espero que seja de proveito é isto professor Mendo nesse esquemas que não são esquemas nesse sistema recorrente eu faço pergunta até por por calo profissional digamos assim onde se enquadra se é que se enquadra se é que esta é a designação mais adequada o direito na filosofia de Lonergan é não é uma preocupação estou a tentar passar a memória os escritos dele e a não ser nos escritos de natureza teológica onde por causa da natureza filosófica ou jurídica de alguns conceitos dogmáticos e por causa da imposição constantiniana não é e da teodósio do catolicismo como religião do estado não estou a ver de repente um interesse direto dele pelo direito obviamente o que existe nele é para além do fenómeno do direito existe o fenómeno da norma que é um fenómeno que ultrapassa o direito porque é também um fenómeno da ética e aí sim é muito importante para Lonergan mostrar que toda a nossa inteligência opera um bocadinho também como uma com duas lâminas entre as visões puras normativas e as apreensões corrigidas e factuais isso por exemplo é evidente no tratamento que ele dá na economia porque precisamente ele chamou a uma das suas obras a macro dinâmica funcional porque é um estudo dos movimentos no fundo do dinheiro da mercadoria universal de acordo com as várias funções que ele desempenha o dinheiro mas a par destes ciclos puros da circulação do dinheiro existem os ciclos concretos submetidos à conjuntura aos interesses das pessoas das empresas dos agentes económicos agora o direito como objeto de reflexão temático é não lhe suscitou não lhe suscitou é engraçado não lhe suscitou um interesse direto posso estar enganado pode haver um escrito assim remoto dele mas dos seus estudiosos principais não me estou a lembrar de nenhuma referência bom isso é muito bom fica um desafio para si se é dessa área tenho que ver então como é que as visões lónerganianas agora evidentemente o direito também pode ser descrito como um esquema de recorrência na medida em que o direito é uma ciência jurídica o direito é mais que isso não é? o direito também é uma ciência jurídica sem dúvida que esta visão sobretudo o esquema final que foi apresentado de repente pode ser extremamente iluminativo para perceber o que é o direito como ciência jurídica e como saber isso não tenho dúvidas mas que é porque aquele esquema é suficientemente universal para se para se entender isso e colocada desta forma a situação está parecendo que esse esquema recorrente ele é um quer por o último consegue o último slide ah já está sim ele se encaixaria para qualquer domínio de conhecimento humano no direito também e ele estaria superando não no sentido hegeliano claro o direito estudando a norma quer dizer ele vai ao fundo da questão quer dizer a ciência moral a moral é uma ciência normativa o direito é uma ciência normativa mas sem positivismos e nós temos que estudar a norma dentro desse esquema faz sentido isso professor? não sei se faz mais uma vez o único obstáculo é que ele não tematizou expressamente o conceito do jurídico não tematizou mas podia ter o feito e ainda há pouco eu trocava impressões que há uma obra dele chamada tópicos sobre a educação em que ele acompanha que é a transcrição de conferências que ele fez para educadores provenientes de muitas áreas das ciências da matemática da história da sociologia da psicologia enfim educadores professores do ensino médio e secundário americano são as conferências de Cincinnati de 1953 parece-me e então mas não aparece o direito curiosamente talvez que não seja uma disciplina do ensino médio e secundário não sei nos Estados Unidos e aí ele mostra que seja qual for a disciplina considerada nós encontramos nela ele não utiliza nessa altura em 1953 o método em teologia é só de 1971 ele ainda não tinha este esquema mas o que para ele é evidente é que onde há ciência há um desejo isto é muito importante para Lonergan porque ciência não é só conhecimento ciência é também desejo de conhecer insight não é uma obra parece uma obra intelectualista tem muitos termos enfim de técnica conceptual mas isso uma obra filosófica tem que ter não é tem que se dominar a técnica do conceito ou o trabalho do conceito como diria a expressão Heidegel mas ao mesmo tempo é uma obra sobre o desejo porque Lonergan nunca perde de vista como vimos naqueles esquemas da afetividade que ser humano é desejar é através de uma elaboração da nossa consciência desejar de uma forma mais esclarecida mais intelectualmente partilhada mas é sempre desejar o direito para ele no entendimento de uma norma digamos assim socialmente consolidada é evidentemente por um lado técnica jurídica é por outro lado ciência do direito e é por outro lado vontade de justiça e isso está muito presente em Lonergan aí já encontramos um conceito de justiça por um motivo semelhante Lonergan por exemplo não tem tirando um pequeno ensaio sobre o conceito de autoridade muito curto com 5 ou 6 páginas não tem uma temática específica sobre a política também não é uma área onde ele esteja particularmente interessado aí contrasta muito com o nosso Éric Vaglin um homem aliás do direito da natureza do direito enfim é escusado insistir da nova ciência da política Lonergan tem uma visão talvez até pela sua natureza e pela sua formação tem uma visão mais de intervir em tudo o que é pragmático há aqui um sentido do pragmatismo então vamos lá ver o que é que nós podemos fazer há aqui um sentido forte do senso comum mas ao mesmo tempo há uma profunda atração também pela metafísica ele aliás usa correntemente o termo metafísica aliás um estudioso Tomás de Aquino não podia deixar de usar e considerado um dos grandes estudiosos do século XX de Tomás de Aquino não é uma resposta muito boa mas para já dentro desse esquema dele como haveria uma relação um diálogo entre o que a gente pode pensar como realidades eidéticas como do ponto de vista metafísico e essas leis probabilísticas ou seja para ele definir esse esquema que é quase um um esquema da consciência mas que é um esquema praticamente que abrange todos os domínios ele parte de um pressuposto de que há uma digamos realidades eidéticas ou seja essências e ao mesmo tempo ele lida com a questão da probabilidade essas duas coisas colidem já alguma vez tentou apanhar uma borboleta com as mãos eu estou a perguntar porque eu já mas não consegui é muito difícil apanhar uma borboleta com a mão a pessoa vai e a borboleta escapa-se por alguma razão os caçadores de borboletas usam redes não é? não fiquemos com a ilusão que este esquema resume e define Lonergan este esquema é o que ele chamaria uma estrutura heurística os seres humanos são crianças que se entretêm a fazer estruturas heurísticas uma delas chama-se ciência por exemplo é poderosíssima deu-nos o controle e o conhecimento das energias da natureza com todo o uso positivo ou destrutivo que pode ter a teologia é uma estrutura heurística as várias tradições teológicas tentam ir à procura do que Lonergan chama o desconhecido que é conhecido o além o misterioso o sagrado que permeia as nossas vidas e de que impregna as nossas consciências que nós sabemos que está presente mas para o qual temos uma dificuldade em criar uma linguagem o senso comum também é uma estrutura heurística lá está por saber quando é que tem que atravessar a rua ou como é que se faz uma receita um cozinhado ou como é que se apagam ou desligam as lâmpadas ou o computador como é que funciona nós vivemos e passamos o nosso tempo a criar estruturas heurísticas o que a estrutura heurística da ciência tem de especial a par da filologia ou da teologia ou do senso comum é que de facto ela fornece resultados que nos permitem manipular e interferir com a própria natureza e nessa obra principal que agora vai ser editada em Descite depois dos capítulos iniciais para explicar o que é a intelecção e o Insite os capítulos seguintes dedicam-se precisamente à ciência e à ciência dura é mesmo como eu referi como repetiu os exemplos vêm da teoria da relatividade restrita de Einstein e da física quântica de Max Plan ele podia ter escolhido exemplos mais mais soft mas não e porquê que ele vai buscar estes exemplos duros da ciência porque ele quer dizer que todo o conhecimento mesmo só da pessoa que tem que decidir eu vou escolher sorvete de manga ou sorvete de de morango todo o conhecimento diz Lundgren não é apenas diz ele olhar para as coisas conhecer é sempre inventar qualquer coisa conhecer é sempre descobrir se eu prefiro a manga ou moranga é porque eu prefiro uma operação qualquer agora não interessa mas eu prefiro sorvete de manga conhecer não é um registro passivo e animal da realidade que está à nossa frente porque conhecer é o modo como a nossa consciência participa da realidade e a nossa consciência é sempre criativa não fosse ela à imagem da divindade o que Lundgren também afirma só que não afirma de imediato como eu digo no livro o livro Insight até à página 600 é um livro metodologicamente ateu acho que não refere a palavra de Deus até à página 622 porque o pensamento de Lundgren procede por faces cada face tem o seu quê ponto de vista da ciência então ele insiste nos exemplos científicos para mostrar não, não é muito bom quando nos dizem quando nos falam de quarks e de starks porque a pessoa fica ah, sei lá o que é isso precisamente mas conhecer é ir à procusa do que eu não sabia o que era mesmo os conhecimentos mais elementares o conhecimento não é um registro passivo o conhecimento é uma descoberta e uma conquista da humanidade em todas as suas formas dentro da ciência o que ele diz é que a ciência contemporânea começando talvez com Darwin naquela atribui imensa importância embora não concorde com aspectos deterministas do pensamento Darwin e depois na microfísica e depois na química enfim todos os domínios a pouco e pouco de uma forma mais evidente ainda nas ciências humanas o século XX acrescentou às chamadas leis clássicas que são sobre no fundo a natureza dos fenómenos ou seja as condições gerais a que eles obedecem acrescentou uma ciência ou se quiser leis probabilísticas que são sobre precisamente a probabilidade da ocorrência de um fenómeno isto é se eu pegar nisto já sei segundo uma lei muito conhecida que ele cai com uma velocidade uniformemente acelerada sobre a mesa mas eu não sei se ele vai cair se eu deixar cair se eu pusesse aqui ao meio um papel não é? um papel não servia tinha que pôr uma linha olha está a ver isto aqui que divide esta divisória se eu tirar de cima eu não sei se vai cair para aqui ou para aqui não sei olha caiu para a direita e agora outra vez tive sorte caiu para a esquerda isto é probabilístico que cai é uma lei clássica se cai aqui ou se cai aqui é uma lei probabilística pode-se a ciência atual é feita através do cálculo neste caso da física o cálculo estocástico também se usa variantes do cálculo de probabilidades é feita de modo a nós podermos criar modelos de previsão da realidade mas que não são nunca previsões absolutas não há previsão absoluta porquê? porque para isso teríamos de conhecer o ponto de partida o que aconteceu antes do Big Bang digamos assim não sabemos o que aconteceu antes do Big Bang então por exemplo porque o Max Scherler fala que nós temos acesso às essências também e você mencionou o Max Scherler como um diálogo né então digamos assim esse tipo essas leis probabilísticas não podem me levar a uma má uma má tese universalis como dizia o Leibniz são questões diferentes porque eu estou tentando só por pontuar uma ponte fazer uma ponte entre o que seria uma reflexão filosófica e o que seria o pressuposto do Lonegan como teólogo se é que existe essa ponte como teólogo como teólogo ainda é diferente porque os dois últimos capítulos de Insight para lhe dar um exemplo são dedicados à natureza de Deus como ser geral e como ser especial e os últimos parágrafos aliás de Insight antes do epílogo da conclusão são dedicados dois ou três parágrafos a Jesus Cristo e a mostrar porque é que dentro da experiência religiosa há uma centralidade da experiência cristã mas dito isto o que Lonegan considera é que estamos perante modos de argumentar e de demonstrar separados e até relativamente distantes o que serve para a ciência não pode ser usado diretamente pela filosofia o que serve pela filosofia não pode ser usado diretamente pela teologia o que serve pela teologia não pode ser usado diretamente nem pelos outros nem pelo senso comum mas nós somos tudo isso afinal a consciência humana é uma só mas há especializações a mesma pessoa pode fazer tudo isso não pode é fazer ao mesmo tempo de onde que não haja como ele diz argumentos por exemplo provas filosóficas da existência de Deus ele faz a refutação mas isso também é conhecido que outros autores fazem à maneira kantiana não é e não só ou por exemplo no caso de Maisdaquim que faz a refutação dos argumentos ontológicos mas considera que há uma via cosmológica Londrigan diz-nos que filosofar é despertar a nossa consciência me interessa mais o dinamismo que nós pomos em ação do que o resultado a que chegamos mas para pôr esse dinamismo em ação nós temos que ultrapassar bloqueios enviesamentos pressões idolatrias muitas vezes essas pressões e essas idolatrias têm muito a ver com o egoísmo pessoal e com o ensimismamento e com a incapacidade de cooperação e de partilhar com os outros o que sabemos portanto estamos perante um sistema muito aberto muito dinâmico mas que dá a ciência o que é a ciência a filosofia o que é a filosofia a teologia o que é a teologia e ao senso comum o que é de senso comum é o seguinte Jean Batista Vico ele dizia sabemos o que fazemos sobre aquilo que nós não fizemos não temos possibilidade de conhecer de fato de ter ciência podemos apenas constatar ter consciência disso então no que diz respeito ao cogito cartesiano o cogito para Vico é uma consciência não uma ciência então assuntos tais como a possibilidade de se vir a conhecer o que é o homem quem é Deus a natureza enfim isso estaria fora da vamos dizer do arcabouço epistemológico de Vico no caso do nosso filósofo canadense de fato nós é possível conhecer a realidade essa coisa em si kantiana enfim essa coisa que amargura cada um de nós cotidianamente em querer saber que de fato somos nós Deus existe enfim é possível conhecer essas coisas sim muito obrigado pela sua questão e é interessante ter introduzido um autor que curiosamente tem preocupações muitas delas paralelas à de Lonergan e embora às vezes se exista numa oposição entre Vico e Descartes talvez eles sejam duas facetas mais do que propriamente pensadores opostos vou-me concentrar só num aspecto da sua pergunta que é podemos conhecer as coisas como elas são e depois lembrar-se-á que referiu as coisas em si como dizia Kant Lonergan estudou muito como qualquer filósofo contemporâneo é incontornável o pensamento kantiano não se pode ser seriamente filosófico sem saber o que é que Kant queria dizer embora Kant às vezes seja muito aborrecido e como Kant como Schopenhauer lhe chamou é um pensador para essas catedrais góticas é tudo simétrico se diz um conceito depois tem que fazer outro conceito se põe uma uma cripta de um lado tem que pôr uma cripta de outro tudo aquilo é uma arquitetura gótica dizia Schopenhauer aliás um grande conhecedor de Kant eu mesmo devo dizer que sempre me impancientou muito Kant e só percebi quando estudei através de Schopenhauer precisamente no mundo como vontade de representação no apêndice a seguir à quarta parte dá uma descrição extraordinária do que é a filosofia de Kant a crítica de razão pura que ele achava muito boa e da crítica de razão prática que ele achava delirante enfim fazões Schopenhauerianas que não interessam Londres estudou Kant estudou portanto a postura do idealismo kantiano havia outros Berkeley Leicard o próprio Vico tem esse sentido mas há uma coisa há uma mudada central de Kant que ele recusa que é precisamente a distinção entre fenómeno e coisa em si e portanto a expressão realidade em si ou coisa em si não faz sentido para Londres há realidades ou não há realidades daí a enorme importância que ele dá ao juízo que é a definição em sede lógica de afirmarmos ou rejeitarmos uma realidade modus ponendus tollens ou modus tollens tollens conhece essas enfim essas maquinetas que os lógicos inventaram para dizer como é que o juízo e a estrutura ciologística nos serve para afirmar ou negar uma realidade e porquê é que não se pode falar de realidade ou de coisas em si por um lado e de fenómenos por outro porque isso é ficarmos presos àquela ideia de que conhecer é olhar mas depois não olhamos bem ou melhor olhar à primeira vista seria só os fenómenos isso ainda é um reflexo das famosas qualidades secundárias de Descartes e de Galileu e depois olhar bem seria ver a coisa em si então isso seriam as qualidades primárias chegaríamos à realidade mesmo segundo Lodgren isso está errado porque esquece o lado criativo do ato o lado eureca o lado de descobrimento de qualquer ato da nossa consciência que é sempre conhecer é acrescentar qualquer coisa do humano à realidade é isso que é conhecer e como tal é um ato criativo e é um ato que nunca é repito um registro ou uma cópia passiva uma cópia enganada que seria só o fenómeno ou a cópia verdadeira do que seria a coisa em si então a atitude de Lodgren é dizer não pelo contrário nós estamos sempre a montar abordagens a uma realidade que até a captamos pelo senso comum só que o senso comum tem esta grande limitação interessa-se pelas coisas na medida em que elas se relacionam connosco uma pessoa que quer apanhar um autocarro não está a pensar vou apanhar um veículo com 2.500 cm³ de cilindrada e um peso de duas toneladas e meia e que se pode não interessa o que lhe interessa este autocarro vai para bem aqui em São Paulo não sei vai para onde é que eu passei de manhã para a estação da luz este autocarro vai para a estação da luz ou não vai isso é o que interessa do ponto de vista do senso comum contudo nós podemos ser mais exigentes que o senso comum e é isso e somos quando nos tornamos científicos porque a ciência faz a transição de estudar a relação das coisas connosco para a relação das coisas entre si a ciência é sempre um estudo de relações costumamos dizer objetivas isto é das relações que matéria energia movimento transformação química vida enfim os vários ramos científicos a mente a sociedade a história a ciência vai aprofundando a relação das coisas entre si a filosofia tem evidentemente como sempre teve um papel por um lado unificador e por outro lado problematizador porque a filosofia precisa de dados de informação mas ao mesmo tempo problematiza e está insatisfeito com a verificação científica tem outros objetivos que são não só de conhecimento como são de orientação a filosofia procura ser uma sabedoria também e geralmente diria Lonergan eu que era teólogo também um grande obstáculo que nós encontramos em qualquer das nossas explicações tem a ver com o caráter residual do mal isto nele é muito importante e quando eu no início da nossa sessão pedi aquele minuto de silêncio para lembrar as vítimas da tragédia tão recente do Rio de Janeiro aqui ao pé de nós é porque esta experiência do neste caso da catástrofe do mal natural que é apenas uma das formas do mal nós estamos sempre acompanhados por este mal por aquilo a que os teólogos aliás o próprio Lonergan chama não no caso da catástrofe mas no caso do mal infligido pelo ser humano do indivíduo violento do ditador assassino do violador etc estamos sempre acompanhados pelo mistério da iniquidade e segundo Lonergan não há explicações científicas nem filosóficas para este resíduo do mal que acompanha a nossa existência em último caso só há enfim meditações religiosas que nos possam ajudar a perceber porque é que a vida e as suas espantosa bondade e maravilha é acompanhada ao mesmo tempo pelo espetáculo tenebroso do mal então temos aqui mais uma vez como eu dizia há pouco temos aqui respostas ou diria Lonergan estruturas heurísticas diferentes para a mesma realidade vista de perspectivas de perspectivas e o que Lonergan nos convida é que ser filósofo é ser capaz de tocar esta orquestra digamos assim como uma orquestra com vários instrumentos mas que todos eles são necessários para fazer por assim dizer ecoar ou soar o concerto da harmonia ou da sabedoria que nós te julimos a que não te julimos te julimos a que não te julimos